Apolo, bom dia. Bom dia. Apolo, falando das rosas do deserto clássicas, Apolo, a paixão número um, preferência nacional, é a bridal. Mas isso você já sabe. Agora eu quero dizer, ô biscoito, é eu falando. Agora eu quero dizer que tá frio e essa semana nós tivemos o dia mais frio de Goiás do ano, tá? E sabe o que acontece nesses dias frios? Queimadura de botões aqui, ó. Quero que você mostre nessa. Vocês estão vendo esses botões queimados, as bordas dos botões queimados? Sinal de frio. Frio que tá trazendo esse prejuízo na floração. Então se a tua rosa do deserto tá ficando com o botão desse jeito, não é praga, não é doença, é apenas sintoma do frio, tá? Isso é só um sintoma, não é um problema. Mas ela continua linda e florindo muito. E falando em continua, tem algumas que estão pulando fora do vaso, sabia? E aí é lua excelente pra replantiu. Bora replantar que é minguante. Apolo.